Zé Barreto e Rafael aqui no nosso rancho, Dana Carla Jacobi, essa moçada, né, um goiano e um mineiro que se encontraram e fizeram há tão pouco tempo essa carreira, trilhando aí essa carreira tão jovem, somente quatro meses, mas aí arrasando nos shows, nos eventos, nos lugares onde passam, com muitos seguidores, vocês que têm um estilo próprio, assim, muito animado, eu vejo os vídeos, assim, cedos mais engraçadinhos, né, Barreto? Ficar pra trás, nós não podemos, né, tem que pular o cor de vez em quando. Não, e o vestuário dele, de vez em quando, ele põe, assim, uns treinos meio diferentes, né, Rafael? Conta um pouquinho do estilo do seu companheiro aí. O que mais chama atenção, assim, na sua visão? Quando ele começou a cantar comigo, ele usava bonézinho pra trás, com uma calça igual essa minha aqui e tal. Mentira. Qual que é essa calça sua? Conta pra nós. Acho que é o famoso pega-frango, né? E agora com o zíper ainda, pra abrir e correr mais. Pois é, fala de mim, né, mas ele tem zíper, né, pode abrir, tem nada de ar. Eu falei, não, Zé, o seu nome você tem que usar no mínimo um chapéu. Falou de Barreto, de Zé, tem que usar um chapéu. Não é? Então, você que incrementou o chapéu nele? Na verdade, não foi 100% eu não, mas... Mas teve uma colaboração. Não, mas eu sempre usei chapéu, sabe? Só que assim que eu mudei pra cá, pra Goiânia, as condições da gente comprar um chapéu eram poucas. Estava pouca. Certo. Chapéu desse aqui, no mínimo, vale uns 18 milhões, né? Agora vale. Pagado em 1.200 vezes de 10 reais. Qual que é esse chapéu aí? Conta pra nós aí, que desprezo, rapaz. Não, não, esse chapéu, na verdade, eu vou mandar um... Conta a história desse chapéu pra nós. Foi aqui até curioso agora. Vou mandar um abraço pro pessoal da Urbana Boots. Aô, moçada. Eu conheci um rapaz de lá, e aí eu falei, moça, eu tô precisando de um chapéu. Ele falou, não, pode vir aqui que eu vou arrumar um chapéu pra você. Eu falei, beleza, eu vou ganhar um chapéu. Tá bom, eu chego lá, tem que pagar o chapéu. Eu falei, não entendi essa, não. Falou, não, vou arrumar um chapéu pra você. Porque quando fala, vou arrumar um chapéu, o povo daqui do Goiânia é isso, né? Vou arrumar um chapéu, vou arrumar alguma coisa, arrumar uma bicicleta pra você, arrumar uma balinha pra você. Não, é de graça, né? Mas eu cheguei lá, eu tive que pagar o chapéu aí. E aí, o que você arranjou? Eu tive que voltar pra trás de novo e no caminho tinha que conquistar o dinheiro, né? Certo, e aí? Aí, aí, nós conquistou e voltou lá e pegou o chapéu. Sério? Verdade? É verdade. Tocamos mais uns três meses sem chapéu. Tocamos mais uns dois meses sem chapéu. E até que nós comprou, conseguiu comprar o chapéu, né? Eu fui dando a estabilizada, eu tenho de Goiânia também. Hoje, graças a Deus, eu e o Malfaió, nós não temos outro serviço fixo, a gente vive da música mesmo. Então, o chapéu veio, assim, das condições que a gente tinha no show, né? E graças a Deus, tô com um dos dez que eu tenho hoje em casa. Graças a Deus! É barreto, menino! É isso aí. Os dez. Muito bem, muito bem. Somente com quatro meses de formação, você toca também instrumento? Sim, sim. Além de cantar? E vocês compõem também? Por enquanto só tocam... Quatro meses é muito pouco, eu não sei, mas vocês já... Sobre as composições... Particularmente, já compõem? Como que é? Sim, a gente, o Fael, compõe, eu também componho. Mas sobre a gente compor junto, é o tempo que é meio corrido. É, porque também não deu nem tempo, né? Que não deu, né? Mas a mulher manda mensagem pra mim, acabando com o meu coração, eu já vou lá, escrevo um versinho logo e já sai uma música boa. Mas é de jeitinho, hein? Já vai na vendinha, compra um link 51 já, bota do lado. Pega o papelzinho, a canetinha. Cada verso é uma dose. É. E sai um trem, até mais ou menos? Cada fora que leva, uma música que sai, né? Uai, os trem... Sai uns trenzinhos bons, né? A gente manda pra elas ainda escutar pra ver se elas gostaram, se elas falaram que gostaram. Que seria do compositor se não fosse os fora que a gente leva. É, então. Esse modelo. Dá pra sair alguma, algo que vocês cantam, que é composição ou de um ou de outro, assim? Sim, dá. Nossa música de trabalho. Pra gente conhecer um pouco? É? Dá, ixi. Oxi, ixi. Primeira mão, viu, gente? Ana Carla Jacobi aqui no ranch dela. Sério? É, primeira mão. Ó, peraí, peraí. Beijinho no ombro, né, Ben? Qual que é a música? Peita não, que é problema. Peita não, bicho. Você é barriga, hein, Rafael? Você tá cheio de dinheiro, dentre de sócio num boteco. Mulher bonita não paga, é a Black Friday do momento. A zona, nós que comanda, os abelhas, sai de cena. Nós é chucro de verdade, peita não, que é problema. Quer saber aonde eu tô, tô num boteco, bebendo velho barreiro, entortando os canecos. Quer saber aonde eu tô? Eu tô na zona, eu tô na zona, eu é clubebreche. Aqui nós comanda, quer saber aonde eu tô? Tô num boteco, bebendo velho barreiro, entortando os canecos. Quer saber aonde eu tô? Eu tô na zona, eu é clubebreche. Aqui nós comanda. Essa é a nossa música de trabalho. Bate palmas, gente. Rapaz, vamos fazer um show, o povo gasta o solado das botas goiás, tudo, né? Gasta, sim. A intenção é abrir pelo menos umas 10 fábricas de botas nesse Brasil inteiro e pra nós gastar com essa música. Gastar o solado, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal, meus parceiros, né? Pessoal lá da cidade de Goianira, onde fica a sede das nossas amadas botas goiáses. A bota do campeão que calça os melhores talentos do mundo sertanejo, do mundo rodeio. Alô, Flávio Ferrari, toda a família Ferrari. Sua Cecília, toda a família Ferrari que faz aí essas botas maravilhosas, que tem uma longa história aí. São nossos parceiros. Alô, Lena Wester. Alô, Ludmilla. Alô, Juninho. Abraço pra vocês. Horseman Shop. As blusinhas top lá da Ludmilla, viu? Lá da Horseman. Lá tem uns chapéu top também, hein? Não só o que é caro. Foi ela que avisou que é hoje, hein? Hã? Ela que mandou avisar que é hoje? O quê? A Ludmilla mandou avisar que é hoje, hein? É? Não, mas não é. É que eu não conheço. Ah, então tá bom. Se for moda de viola, nós entendemos. Desses trem mais novo, nós não entendemos. Mas tá bom. É porque eu pinto o cabelo. O povo acha que eu sou novo. Meu já tem uma zera boa aí, sabe? Entendeu? Se tiver uns 30 minutos. Ó, um abraço também. Ô, sou Evandro. King. 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 Enrolear a língua, hein? Xiii. Sou Evandro. Pessoal da King 30X. Terra do Rodeio. Alô, moçada lá, loja. Terra do Rodeio. Abraço pra todo mundo. É os meus parceiros. Agora, vocês devem ter uns parceiros também, né? Em três, quatro meses só. É, sim. Se não tiver, nós vai intimar a turma pra ser parceiro de vocês agora. O programa acaba que horas? A hora que vocês quiserem. Ah, então vamos falar a noite toda dos nossos parceiros aqui, né? Que a gente tem, porque é muitos. Muitos, né? Uns dois por aí. É, né? Muito bom. Então vamos lá, né? Se quer agradecer... Manda uns abraços aí. O apoio todo especial aí da Master Gondolas. Inclusive o Gels tava aqui com nós, almoçou. É. Nosso parceiro Gels da Master Gondolas. É, foi um dos primeiros a acreditar no nosso projeto. Zé Barreto e Rafael tá somando junto com a gente. E também mandar um grande abraço pro nosso amigo Reginaldo da ARCR Salgados. Obrigado, Reginaldo, tá acreditando também no nosso projeto. Parceria fechada, viu? Tamo junto. E agradecer também ao fabricante do Velho Barreiro também por sempre fazer essa pinga igual a Salve com o meu bebê, né? Depois do Odessa, eu acho que você sai bebendo de grátis o Velho Barreiro por muito tempo. Ou se Deus quiser, viu? Já pode entrar em contato com nós aí, que nós agradecemos a parceria, viu? Acho que o Velho Barreiro é lá do interior de São Paulo, a fábrica lá, não é? É, do interior de São Paulo. Sim, sim, sim. Vou lá conhecer um dia, passar uns dois dias lá, dormindo na fábrica. É, nós pode ir lá registrar esse trem, né? Fica bom. Pode. Registrar. Vamos. É capaz que você ia me esbanjar naqueles Velho Barreiro lá, vocês, hein? Só o Velho Barreiro em casa tem uns quatro. Vai sair todo mundo deitando, assim, caindo de bebê, sério, coisa. Se nós deitado, eu acho que nós bebemos deitado, né? O dia que vocês for lá, trazem um dois pra cá. Não, vamos trazer pra você, então. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.